Pedrão, tio, massa, tranquilaço, e como é que tá o coração, cara? Sofrendo, mas tudo bem, né? Tá sofrendo ainda? Não esqueceu ainda não, cara? Pô... O problema é quando a pessoa é lerda e não sabe que você tá gostando dela. Entendi. Então, você quer dizer que você tá tendo um amor não correspondido, né? É, mas... Nada que... Já tô esperando esse amor não correspondido aí. Tchau. 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 Ligar aí. Bom dia. Bom dia, bom dia. Massa. Vai cabelão diferenciado, hein, Matheus? Você não tinha esse cabelo, não, né? Ah, tá. Tá brisco. Tá pequenininho, assim, tá crescendo ainda, né? Aí eu tô prendendo papel. Você não tinha esse cabelo, não, cara. Tinha, né? Tá diferente aí, cara. Pintou também. É, eu já tinha feito luzes ano passado, aí eu fiz o bolo. Ah, pai, ficou diferente, cara. Isso aí, estilo é diferente. Tá bonito, né, professor? Pô, tá em casa também, né? Agora pode fazer, né? Dar um tapa diferente, ver qual é. Agora dá. Agora não vamos fazer as coisas. Entendi, entendi. Ô, Pedrão. Cadê o Pedro? Ô, Pedro. Tem que dar uma modificada no cabelo também, cara. Fazer igual o Matheus aí, meter um negócio diferente, pá. Olha lá, a Júlia tá mexendo no cabelo. A Júlia tá pensando, será que eu pinto de louro, faço os luzes, será que eu não faço? A Júlia tá mexendo no cabelo também. E aí, Davi? Eu não conheço o Davi, não, cara. Você me conhece, Davi? Já teve aula presencial comigo? Sim, desde fevereiro. Caramba, eu não tô lembrando de você, não, né, cara. Pô? Sério? Fala, Rafael. Rafael, o que tá acontecendo, Rafael? Nada. Você tá aí, alguma... Isso aí é o WhatsApp que chega, as conversas, não tem? A pessoa vai lendo e rindo. Já pediu pessoas assim? Estão lendo, tá rindo, é o WhatsApp. É mais ou menos isso, entendeu? Aí a Rafaela tá aí. Nessa vibe aí. Galera, vocês conseguiram fazer aquela questão que eu pedi pra vocês fazerem do livro? Lembra que eu pedi na aula passada? Pegaram pra fazer? Só a Steck tentou fazer? Eu consegui também. Eu tentei fazer, mas consegui não. Não conseguiu? Alguém conseguiu fazer aí a questão? O meu eu consegui e cheguei a 500 N de resultado. 500 N, massa, hein? Vamos ver se tá certo. Deixa eu abrir meu livro aqui. Livro didático. A gente tá voando nos livros, tá? Eu acho que se eu tivesse presencial, eu não tava nesse livro ainda não, cara. Eu acho que não. Tem mais alguém aqui que entra? Não, tá de boa. Deixa eu espelhar minha tela pra vocês. É livro 4. É livro 4. Ixi, caramba. Eu entrei no livro da segunda série, por exemplo. Nós estamos voando, mas não estamos na segunda série ainda, não. Né? Estamos na primeira série ainda? Pedro, já pensou, Pedro, que o ano que vem ser o segundo ano, hein, Pedro? Rapaz, tá voando, hein, Pedro? Rapaz, cara. Segundão, daqui a uns dias tem Enem. Rapaz. Tempo tá passando rápido demais. Vocês estão ficando velhos, tá? Esse aqui. Show. Então, é uma barra OP, cuja peso 100 newtons pode girar livremente em O. Ela sustenta a extremidade P, um corpo de peso 200 newtons. A barra é mantida em equilíbrio, em posição horizontal, pelo fio de sustentação Pequi. Qual o valor da força tração no fio? E aí? Vamos colocar as forças que agem aqui, primeiro? Então, ó. Vamos representar as forças que agem aqui, ó. Colocar com setinha, ó. Tração do cabo Pequi. Peso da barra. Como a barra, ela é uniforme, o peso da barra, ela age exatamente no meio da barra. Show. E o peso, que eu vou colocar aqui de verde, desse objeto preso a barra. Vamos escrever o que cada coisa serve aqui, então. Então, ó. Olha, cada coisa dessa aqui, ó. Tração. Não, de verde não, eu não sei. Esse aqui tem vermelho. Tração. Pequi. Peso da barra. E aqui é peso do corpo. Perfeito. Eu vou colocar aqui peso do corpo. Pc. Perfeito? São essas, são as três forças que estão atuando nessa barra. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que o momento, para esse corpo estar em equilíbrio, ele não pode estar girando. Ele não pode estar para cima nem para baixo. Nós aprendemos que o momento das forças que atua nesse corpo no sentido horário tem que ser sempre igual às que agem no sentido anti-horário. Então, eu vou dizer que, vou pegar aqui um pincelzinho aqui, vermelhinho aqui, para a gente poder fazer, o momento das forças no sentido horário. Horário, quem giraria no sentido horário? Peso de B. Mais. Mais. O momento. Do peso do corpo C. Tem que ser igual, quem giraria para cima? O momento da tração. Show? Tranquilo essa minha armação da conta aqui? Ei, galera, fala para mim, tranquilo? Sim. Até aqui? Show, conseguiram entender até aqui? Então, tá. Eu não tenho o tamanho da barra, tem? Em algum momento ele falou o tamanho da barra? Não falou, então eu vou falar que o tamanho da barra mede quanto? Vou falar que essa barra tem que tamanho? Tem sim, Jonas, tem um metro, ali embaixo. Tá falando aí aonde? Ali embaixo um metro, é isso? É, uma barra. Ah, é, tem que ter escrito no desenho. Foi mal, desculpa. Então, aqui, ó. Momento do peso da barra. O peso da barra não é, no médio, 100 N? Então, é 100 vezes quanto? 100 vezes a metade da barra. Quando a barra é uniforme, é homogênea, o peso dela está na metade. Então, 0,5. Ele falou que o peso C vale 200 N, então é 200. Aqui não vai dar para eu escrever aqui, cara. Caramba, tá ruim para eu escrever aqui pra caramba. Deixa eu fazer um print aqui e levar para outra tela. Tá ruim para eu escrever aqui. Tá agarrando, não sei o que está acontecendo aqui nesse... Esse zoom depois da atualização não ficou 100%. Deixa eu levar para a minha outra tela. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar. Parece que tem alguém querendo entrar aqui. O Arthur. Deixa eu levar para a outra tela, rapidaço. Vou levar para a outra tela para poder evitar essa fadiga aqui. Deixa eu levar para a outra tela. Deixa eu levar para a outra tela. Show. Tá aqui, ó. Tá? Então, ó. Aqui fica melhor para eu escrever, cara. Muito melhor. Infinitamente melhor. Então, vamos recapitular, hein. Deixa eu escrever de novo aqui essa setinha aqui que apagou. Show. Tá aqui. Então, vamos escrever, ó. Quem gira no sentido horário, ó. Peso de B faria essa barra girar nesse sentido, ó. No sentido, ó. Peso de barra nesse sentido. Então, é horário. Ó. O peso do corpo C também faria ela girar nesse sentido. Então, os dois estão no mesmo sentido. Sentido horário. Só que esse cabo está puxando essa barra para cima. Então, faria ela girar no sentido o quê? No sentido anti-horário. Então, é um sentido oposto. Então, quer dizer que eu posso colocar aqui um... Aí, tanto faz. Colocar horário é igual anti-horário, anti-horário é igual horário. O que vocês quiserem fazer não dá nada. Então, vou colocar assim, ó. O momento do peso da barra mais o momento do peso do corpo C. Tá vendo? Eu coloquei eles do mesmo lado e somados. Por quê? Porque eles fariam a barra girar no mesmo sentido. Tem que, obrigatoriamente, ser igual ao momento da tração da corda. Tá aqui. Show? Como que eu calculo o momento do peso da barra? O peso da barra, que é 1 vezes 10 ao quadrado, que é 100. Vezes a distância que ela está, da onde ela gira. Ela está numa distância, galera, ó. Vamos pegar aqui. Ela está daqui até aqui, ó. Então, ela está nessa distância. Então, quer dizer que aqui vale quanto, galera? Vale meio metro. Né? Se tudo vale um metro, então é 0,5 de metros. Mais o peso C, que é 200. Show? 200. Vezes a distância. Que distância que esse peso C está do ponto que essa barra pode girar? Ela está daqui até aqui. Então, quer dizer que ela está a 1 metro de comprimento. De distância, na realidade. Vamos colocar aqui, então, 1 metro. Vezes. Vai ser igual. Só que lembra que eu falei para vocês que sempre tem que ser perpendicular? Então, essa tração da barra PQ, ela não está perpendicular. Né? O perpendicular dela seria algo aqui, ó. Seria algo aqui. Então, é essa que eu preciso. E quem é essa aqui em relação a esse ângulo aqui, gente? Quem é isso aqui? Quem é esse cara aqui? Ó, aqui é meu 90 graus, que está ali. Então, minha hipotenusa é a tração PQ. Em relação a esse ângulo aqui, esse cara aqui é meu cateto adjacente. Cateto adjacente é o quê? Fala para mim. Cosseno. Cosseno. Hã? Cosseno, né? Então, ó. Se eu tivesse que calcular essa tração que eu vou utilizar aqui, eu preciso desse aqui. Eu coloquei de preto aqui, ó. Quem é esse cara? Cosseno daquele ângulo. Que ângulo é esse aqui, ó? Que ângulo é esse aqui? Entre essa tração que eu coloquei de preto e a tração PQ. Que ângulo é esse? 60. Fala para mim. 60 graus. Então, cosseno de 60. Seria igual a tração que eu vou utilizar, dividido por quem? Pela minha hipotenusa, que é a tração PQ. Então, o que eu deveria utilizar, na realidade, é só multiplicar a tração PQ vezes o cosseno de 60. Vale quanto o cosseno de 60? Vale quanto? Meio. Então, é só multiplicar por meio, que é 1 sobre 2. Ou seja, essa tração que deveria ir na forma, na realidade, é metade da tração entre a corda PQ. Então, eu vou colocar isso, ó. Tração, já que eu quero calcular ela, né? Então, eu vou colocar ela, ó. Tração PQ sobre 2 vezes a distância que ela se encontra, que também é 1 metro. Vocês viram? Aí, você falou assim, você não tinha que colocar a tração PQ. Você tinha que colocar essa tração T que você colocou aqui de preto. Mas eu não quero deixar ela. Eu quero achar PQ. Então, ela, em função de PQ, quem é? PQ sobre 2. Já que eu quero calcular, ele não perguntou pra mim quanto que vale essa tração no eixo Y. Ele não perguntou isso pra mim. Show? Pronto. Agora, é só calcular matematicamente. Quanto que é 100 vezes 0,5? 50. 200 vezes 1? 200. Multiplicando cruzado, a minha tração PQ vale quanto? 250 vezes 2, 500 N, ou se vocês preferirem, 5 vezes 10 ao quadrado. Alternativa, letra E. De escola. Fala pra mim o que vocês acharam aí. Tranquilo. E aí? Show? Então, tá beleza. Vamos continuar, então, lá no nosso livro, tá, gente? Então. Opa, fiz merda aqui. Deixa eu aumentar o livro. Gente, eu vou, depois eu faço outros exercícios. Eu vou fazer um exercício aqui que é um clássico desse tipo de movimento. É um clássico. É um clássico. Clássico, tá, gente? E depois, eu vou pedir vocês, deixa eu ver se eu tenho algum aqui, que seja clássico também. Eu vou pedir que vocês tentem fazer o exercício número 3, tá? Então, vou fazer um clássico. Deixa eu voltar aqui. Vou fazer um clássico, que é o número 4. É um clássico. Inclusive, é mais ou menos assim que caiu no Enem, tá? É um clássico. E depois eu quero que vocês vão fazer aquele exercício número 3. Então, prestem bastante atenção, tá? Eu vou dar dois trabalhos pra vocês. Primeiro trabalho é fazer o exercício 3, atividade proposta. Isso pra semana que vem. Tá? E fazer a questão do Enem. Esse é o trabalho que eu dou pra vocês, pra que vocês consigam fazer em casa. Primeiro eu vou resolver esse pra vocês. Então, todo aquele processo. Print screen aqui. Joga no Paint. Né? Vou recortar. E recortei. Joga no meu Open Board. Né? Aqui, deixa eu virar. Eu não quero você mais aqui. Eu enjoei de vocês um... Vou liberar uma página. E vou colocar ele aqui. Então, é esse exercício. Que nós vamos fazer. Que são clássicos. Se vocês saírem do primeiro ano resolvendo esse, resolvendo três que eu vou mandar pra vocês fazerem fazer, e resolver a questão do Enem, tá dominado. Dominado. Tá suave na nave. Então, vamos. Presta atenção. O menino A e o menino B estão brincando sobre uma prancha homogênea. Como é que é o nome disso? Como é que é o nome desse equipado, desse brinquedo aqui? Gangorra. 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 Isso aí. Eu tenho dificuldade pra brincar de gangorra. Não sei por quê. Né? Não sei por quê que eu tenho dificuldade, né? Mas eu sento na gangorra, o outro lado não consegue, né? Então, fica chato, né? Eu acho que eu não sou feito pra brincar de gangorra. Mas vamos lá. Galera. E aí? Conforme ilustra a figura. A posição das crianças estabelece uma condição de equilíbrio. Qual é a massa do menino B? Gente, vocês estão percebendo que se essa barra é homogênea, o seu peso dela está exatamente aonde? No meio. Perfeito? Então, o peso da gangorra está aqui. Vou fazer ele aqui. Peso da barra. Agora, me responde uma coisa. O peso da barra tem momento aqui, nessa situação? Porque essa barra só pode girar naquele ponto E. Tem momento o peso da barra? Quando eu pergunto tem momento, eu pergunto o seguinte. O peso da barra tem probabilidade de fazer essa barra girar naquele ponto E? Não. Não. Porque não tem a distância. Isso. Então, não tem momento. Quem é que tem momento aí? O peso da criancinha A. Eu vou chamar P.A. Peso de A. Aqui eu vou escrever peso da barra, né? Vou colocar a palavra barra. E aqui eu vou colocar peso de B. Show! Peso de A. E peso de B. Tranquilo para vocês? Suave na nave? Massa, né? Galera, prestem atenção agora comigo agora. Quero que vocês prestem atenção comigo. Se está em equilíbrio, nem a criança A está descendo, nem está subindo. A mesma coisa acontece com a criança B. Ela não pode estar descendo, nem ela pode estar subindo. Vocês concordam que, considerando o peso de A, essa barra giraria no sentido anti-horário? E, considerando o peso de B, essa barra giraria no sentido horário? Isso é claro para vocês? Sim ou não? Sim. Show! Então, quer dizer que o momento do peso da criança A tem que ser igual ao momento do peso da criança B. Porque essa barra está em equilíbrio. Professor, como é que eu calculo o momento? O peso da criança A. Quanto que vale o peso da criança A? Fala para mim. Quanto que vale o peso de A? 200. 200 N. Eu vou colocar assim, ó. Peso de A. O momento do peso de A vai ser 20, que é a massa. Vezes 10, que é a gravidade, que ele não me deu. Eu vou colocar 10, vou colocar G aqui, de gravidade. Esse é o peso da massa. Esse é o peso de A. Vezes a distância. Que distância que essa criança A está do ponto em que essa barra pode girar? Qual é a distância? 2,5. 2,5. Isso. Isso é igual ao peso da criança B. Qual que é o peso da criança B? Ih, caramba, eu não tenho. Ele quer saber. Qual é a massa da criança B? Então, a massa de B vezes a gravidade. Porque isso me forma o peso da criança B. Vezes a distância. Que distância que a criança B está do ponto que gira? 2 metros. Estão percebendo que tem gravidade de um lado e do outro? Então, eu posso, ó. Sobrou o quê? 20 vezes 2,5. 50. É igual a 2 vezes a massa de B. Então, quer dizer que a massa de B vai ser igual a 50 dividido por 2. Portanto, a massa de B vale... Opa! Newtons não! Quilograma! Fala pra mim o que vocês acharam aí. Essa é fácil. Todas são fáceis. Todas são fáceis. Todas são fáceis. Todas. Claro que a gente está treinando, né, gente? Eu não quero aprender. Porra, imagine... Hein? Se física fosse fácil... Se a física fosse fácil... Se a química fosse fácil... Se a matemática fosse fácil... A média do Enem em natureza não seria 4 questões de física, 5 de química... Das 15. Matemática... A média... No ano passado foram 11 acertos de 45. Aí você quer virar pra mim e falar assim... Ah, Janaci... Caramba! Física é fácil, todo mundo acerta. Não, não é fácil. A gente aprende com a prática. Fazendo. Tirando dúvidas. Janaci, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que faz aquilo? Olha, eu estou... Pausadamente. Mais alguma dúvida? Não? Caralho, vocês estão bom pra caramba. Vocês estão simplesmente ira-da-çô. Agora. Olha o que eu quero que vocês façam. Calma que eu vou resolver a questão 2, a questão 3. Eu vou resolver com vocês. A 5. Mas eu quero, eu quero, eu preciso que vocês tentem resolver em casa a questão número... Só 3. Só 3. E essa aqui, ó. Só 3. E essa aqui. Deixa eu pegar o meu slidezão aqui. Massa! CCR. Gente, essa mesma aula eu vou dar pra vocês daqui a 2 anos lá no pré. E eu quero que vocês lembram dessa aula, tá? Mecânica. Só que eu passei muito rápido, né, gente? Pou, 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 pou. Deixa eu pegar a questão do Enem, hein? Deixa eu ver se ela está aqui nesse meu slide. Se eu coloquei a questão do Enem nesse slide aqui. Eu quero essa daqui. Vamos voltar a compartilhar. Olha só, galera. Eu quero essa daqui, ó. É essa que eu quero que vocês façam em casa. Eu quero saber qual que é a massa da barra. A questão do Enem. Eu quero a 3 e quero essa pra nossa próxima aula na semana que vem. A 3 de sala ou a proposta? Proposta. Lembrando, eu não terminei ainda o capítulo. É claro, não terminei o capítulo. Falta resolver algumas questões pra vocês, né? Mostrar algumas resoluções, algumas observações. Só que o que nós já aprendemos até agora, nós temos condições de fazer qualquer questão que já caiu no Enem sobre esse assunto. E uma delas é essa daí. Galera, agora voltando ao nosso VHA, que é semana que vem. Acho que é na sexta-feira, se não me engano. 21, 22, 23, 24. É sexta-feira. Eu vou colocar uma lista de exercícios. Não é obrigado a fazer. Nem vou colocá-la no Alunos Book. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp da sala. Uma lista de exercícios de revisão. Só cinco questões. Só cinco. Cinco. Só cinco. E aí, se você tiver interesse em fazer, você vai fazer. Perfeito? Vai fazer os exercícios. E aí, a gente bate um papo. Se você estiver muito ansioso, você vai mandar um WhatsApp para mim. Não tem problema nenhum. Está estudando para a minha prova. Estudou para a minha prova. Beleza. Tal. Pega-se as cinco questões. Faz. Conseguiu fazer. Está ok para a minha prova. Vai ter uma boa nota. Teve dificuldade alguma? Conversa comigo. Professor, o que está acontecendo? Tal. Não vou colocar questões objetivas. São questões discursivas. Sim, questões discursivas. Porque a gente consegue discutir mais. Vocês vão escrever mais. Não só chegar a uma resposta. Está claro? Eu coloco na segunda-feira, lá no grupo de vocês, cinco questões discursivas das matérias que vão cair na prova de vocês do VHA. Tranquilo para vocês? Galera, quero agradecer a vocês pela participação de vocês. Né? Já são 10h40. Você agora tem outra aula. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo para vocês? E aí? Show? Já que nós não temos mais nenhuma pergunta. Se vocês estiverem ansiosos e quiserem fazer as questões 3 e a do Enem agora, pode fazer e pode mandar para mim mensagem no WhatsApp. Não tem problema nenhum. Estou aqui. Vou atender vocês. Está bom? Estou aqui preparando a próxima aula, mas chegou mensagem para mim e eu já respondo vocês. Galera, até semana que vem, se Deus quiser. E tamo junto. Fui. Falou, professor. Valeu, meu brother. Tamo junto. Valeu. Falou, Jonas. Valeu, Pedrão. E aí?